A Lulu falou assim, esse é o nome do cara, você procura lá no Google, AJ Hogue, e ela falou assim, assistiu uma live do AJ Hogue, é esse cara aqui ó, AJ Hogue, tá vendo? Você entra no canal dele aqui ó, você entra no canal dele aqui ó, e tem as lives dele. E ela falou, assistiu uma live do AJ Hogue, e eu entendi quase tudo. E qual que é a moral? Você tem que estudar inglês até você chegar a um ponto e que você encontra um canal no YouTube, alguma coisa que você entende quase tudo. A Erika falou, eu também entendo tudo que ele fala. Se você chegou no ponto, se você tá há um ano vendo a live do Vergara e seguindo o método Vergara, e você tá entendendo tudo aqui que o AJ Hogue fala nas lives dele, né? O que que você tem que começar a fazer? Você tem que começar a ver isso aqui todo dia. Se a live dele demora uma hora, passa uma hora por dia assistindo live dele em inglês, todo dia, todo dia vê uma live. Daqui a um tempo vai ficar muito fácil de entender. E aí depois você começa a ver outras coisas. E isso é a sua imersão em inglês, sacou? Que eu tanto falo. Além de estudar, você tem que fazer imersão. Claro que no começo não dá pra fazer imersão. Então no começo você estuda um tempo, até chegar num ponto onde você consegue fazer uma certa imersão, e aí você faz imersão, imersão, imersão. Porque assim, se você passar três anos fazendo imersão todo dia, escutando inglês todo dia, não tem como você chegar num bom nível de inglês aí. É meio que impossível, tá ligado? Então fica a dica aí pra vocês. Se você chegou num ponto que você consegue ver uma parada 100% em inglês, entendendo, continua vendo todos os dias, né? Sem prazo pra acabar. Beleza? Beleza? Beleza?